Uma reclamação lá da Avenida Taubaté. Vamos ver, pode soltar. Pois não, Joaquim, pode falar. Tenha atenção. Aqui foi feita uma passarela, ali, pra cadeirando. E aqui também, a passarela. Não é pra ter uma... E ali, tomar... Outro negócio pra cadeirando. Onde tá jorrando a água. Não é pra ter uma lombada aqui? Ninguém enxerga, rapaz. Ó, presta bem atenção. Como que o cadeirando nessa velocidade aqui, ele vai conseguir ser mais rápido que o carro? Não dá, né? Joaquim, na curva fica difícil, né? Tá certo ele. Foi feito aí, de acordo com a lei de acessibilidade, né? O rebaixamento da guia, a plataforma em concreto, né? Pra dar apoio pra cadeira, tudo isso. O piso é descorregadinho, tá tudo certinho. Não é que a coisa tá errada aí, que tá na curva. Tá bem na curva. O motorista que desce, ele virando direito, como é que vê? Não dá pra ver, né? Tá bem na curva. Então, ele pede uma lombada. Vamos encaminhar, então, até a Semutran, pra ver se a Semutran vai até o local pra colocar essa lombada, né? Pelo menos vai averiguar o que tá acontecendo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!